Neste mundo eu choro a dor, por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão por que eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge uma peregrina flou Pois todo deve saber que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu, junto a Deus Em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento minha desventura desta pobre dor Lá no céu, junto a Deus Em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento minha desventura desta pobre dor Ninguém me diz que sofreu tanto assim Essa dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir para bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Quando lá no céu surge Uma peregrina flou Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor